Bem-vindos a mais um treinamento. Hoje vamos falar de um assunto que é muito importante para o bom desempenho e crescimento da sua empresa, a aprendizagem. A aprendizagem ocupa um lugar de destaque na formação profissional. Ela deve ser desenvolvida num ambiente agradável e moderno, ou seja, um espaço eficaz para o desenvolvimento e sucesso de pessoas. Agora, vamos analisar a rotina da sua empresa? A cada campanha você recebe diversos relatórios, não é mesmo? E a análise de cada um deles é fundamental para que você consiga montar uma estratégia de atuação eficiente. Por isso, hoje vamos te ajudar a entender os principais pilares para alcançar este objetivo. São eles, a qualidade, a experiência e a criatividade. Essa estrutura tem objetivos sólidos de crescimento, embasada em um planejamento consistente, conforme já apresentado. Isso inclui, claro, investimento em marketing e comunicação para transformar o lançamento de um produto ou um serviço num grande sucesso de venda. A sua empresa precisa de agilidade, independência e facilidade operacional nas negociações. Caso contrário, fica presa ao passado. Aprender é hoje mais que uma necessidade acadêmica, pois o ensino profissional tornou-se o mais valorizado. Com a sua vontade, persistência, determinação e com a nossa experiência, vamos ajudá-lo a construir um futuro melhor para a sua empresa. Continua com a sua empresa.